Mais economia no Jornal da Manhã, mercado financeiro, Samidana. O pregão de 23 de março foi o ponto baixo na queda das bolsas em 2020. Naquele dia, com o início das medidas de isolamento, o Ibovespa chegou ao fundo do poço no ano, recuando aos 62 mil pontos. E acabou fechando aquele dia um pouco acima. 365 dias depois, ou seja, ontem, a bolsa fechou quase 80% acima daquele patamar, aos 113.261 pontos. Tanto a queda como a recuperação da economia que vimos foram sem precedentes. E se deram basicamente em três fases e devido a três fatores. O primeiro, a gigantesca injeção de dinheiro dos governos nas economias do mundo todo. 15 trilhões para a população e para empresas, e também para garantir a liquidez nos mercados financeiros. Vários bancos centrais passaram a comprar ativos de risco, evitando que investidores precisassem vender papéis para cobrir o buraco. Os preços se estabilizaram e logo começaram a subir. O segundo ponto ocorreu lá no meio do ano, quando foram apresentados os primeiros testes de vacina contra a Covid. Foi um momento em que houve certeza de que teríamos uma solução contra a pandemia e que estava a caminho. E o terceiro ponto foi quando a Pfizer anunciou que sua vacina protegia, era eficaz e segura contra a Covid. Houve, então, uma entrada forte de investidores. Inclusive, na B3, muitos estrangeiros dando início a uma euforia que durou até dezembro, comecinho de janeiro. O Ibovespa, por exemplo, bateu 125 mil pontos, quebrando sua máxima histórica nominal. Agora, ele está nos 113 mil. E eu pergunto, e para os próximos 365 dias? Bom, a maioria dos economistas e analistas, como é o meu caso, não tem bola de cristal. Se tivesse, estaria trilhardária acertando a mega cena. Mas existe, diríamos que, um consenso grande de que dificilmente haverá uma turbulência no caminho do tamanho que o Brasil e o mundo enfrentaram em 2020. O meio do caminho é uma boa pedida. Nem aquela queda que bateu os 30% em março de 2020 e nem uma alta tão grande de 80% estão no radar. O caminho, no entanto, não vai ser sem turbulência. A gente está numa onda de Covid no Brasil, na Europa, uma vacinação no mundo inteiro ainda lenta e o início, precoce, aqui no Brasil, da próxima eleição presidencial, com um protagonista que não estava mapeado. A volta do ex-presidente Lula ao cenário político. Eu estou com um otimismo moderado. E a minha expectativa é que, apesar das turbulências, o Ibovespa tem potencial a renovar suas máximas lá pelo final do ano.